Essa é a parte 3 das propagandas mais escabrosas já feitas. Nossa! Propagandas essas com atuações péssimas nível FIUC de atuação. Eu tenho 15 anos e já vou ser técnica em automação com CREA. Eu também. Caralho, moleque, como que fizeram funcionar a carcaça do moleque? Com certeza ele não tem alma, velho. Efeitos especiais de... Moleque não tem alma nenhuma ali, vocês viram isso? Ó! Eu também. Você acha que esse moleque tem alma? É só a carcaça ali, só que tá de pé, não sei como, mano. Efeitos especiais de Chapolin. Animações em 3D para lá de macabras. Então vamos começar... Caralho, ele tá feio mesmo, hein? Essas são as piores propagandas da TV parte 3. Vamos começar com esse comercial que tem efeitos especiais tão ruins quanto dos filmes atuais da Marvel. A Narcisa enxovais é agora imbatível! Tapete de capaixo era 15 reais, agora 5,99. Lindas cortinas para box era 25, agora 9,99. Lençol de casal, 4,99. Lindos lençóis de casal com elástico, 4... Caralho, qual que é o sentido disso, velho? O cara saiu voando no bagulho, mano. 9,99. Toalhas de bônus, o Pé-feu-pudas. Na concorrência, 12,99. Na Narcisa imbatível, 6,99. A Narcisa enxovais é imbatível! Pois é. Mas essa propaganda fez tanto sucesso lá nos fundilhos do Rio Grande do Norte que o dono da loja virou uma celebridade. E desde então ele vive fantasiado de Superman falsificado do camelô. Vestido com essa roupa tão apertada que divide os bagos dele no meio fazendo ele parecer que tem um pere... Ah, mano. Ai, que bagunço zoado, velho. Pecão. E vestido dessa forma, ele participa de centenas de propagandas assim, totalmente enlouquecido. A gente baixa mais ainda! E em todos os comerciais ele fica quebrando os produtos da... Cê é louco, mano. Cara com o bago dividido no meio ali, velho. Com a bola espremida, mano. O próprio elogio é uma ilusão de que ele está derrubando os preços. Começou a liquidação doideira de final de ano. A ordem é acabar com... Achei, dá uma cuspida ali. Tudo! Não é passar... Foda! Canecas Oxford! 5,99 reais! Rapaz! Mano, como que esse cara faz comercial de alguma coisa, velho? Preciso de jantar cristal! 10,99 reais! Milhares de tracos! O cara quebra o bagulho, velho! E amanhã estou com 61 quilos e 1,73 de altura. Mano, pelo amor de Deus, velho. Não tem peso ideal, cara. Não existe o peso ideal. Eu não sei nem o que você quer da sua vida, irmão. Se você falar pra mim qual que é o peso ideal, é a mesma coisa que você falar assim. O que eu tenho que fazer da vida, Xanão? Você está de brincadeira comigo, velho? Deve ser a coisa mais gostosa pra esse cara fazer esse comercial, né? Porque o cara fala umas abobrinhas e quebra as coisas ainda. Quer comercial melhor que esse? Não é pra sobrar, não! Mop spray mata vírus e bactérias. Só 49,99! Ele vai quebrar? Lindas fruteiras italianas. 39! Nossa, na moral, velho. Onde que o Fala de Tudo arrumou esse... 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 Essa propaganda, velho. Não vai chegar lá, não vai ter mais produto. Pra vender, tá ligado? Quebrou tudo. Bem apropriado o endereço da loja. Na rua do Hospício do Centro, vem! Não! Mas pelo menos é uma propaganda bem animada. Ao contrário dessa aqui. Tá bom? Mais uma porção de batata? Ô, louco! Santa mãe, velho! Ô, o cara não tá cabendo na câmera, velho! E a câmera tá longe dele, mano! Deixa! Fabão, faz um duplo! Fabão, faz um duplo! É pra já! Fabão, faz um especial pra mim! Deixa comigo! Esse cara é muito ruim, mano! Isso que é uma propaganda, velho! Fabão, faz um dogão aí pra mim! Eita! Não tá, né? Caralho! Zero criatividade no negócio! Os caras só falam, ah, vamos fazer de qualquer jeito aí, foda-se! Vai, senta aí, faz de conta o que você tá pedindo! Eu olho com a minha cara de cup, você... Essa cara parecendo uma lua! Cara! Ô, os caras não depositou um pingo de vontade, velho! De fazer o negócio, ó! Um pingo de vontade, mano! Totalmente zero! Tem nada de criativo! Nada! Os caras não pensou... Mas olha! Nada! Nem é... Sei lá! Nem um... Um... Um penteadinho de verenho! O cara pensou em nada! O cara fez em nada, mano! Fabão Lanches! Rapaz! Para todas as fomes! Para todas as fomes! Você tá louco, hein, Fabão! Puta merda, que bagulho esquisito, mano! Parece uma propaganda Deep Web! Animação de velório! Vontade zero de ir comer o... Olha essa mulher! Essa é a mulher dele, será? Lanche desse tetudo! Eita! Já essa propaganda que teve uma boa produção! Apesar que esse cara parece um mendigan que cataram na rua! Homem troço ruim, o gás acabou! Uai, senhor! Nós resolve! Sende, gás! Sende, gás! Sende! As suas ordens, amo! Nossa senhora! Faça três desejos e eu realizarei... Um gás rapidinho, uma comida quentinha e uma mulher certefeita! Desejo realizado! Só liguei no mineiro gás! O seu desejo é uma ordem! Nossa, mano! Cara, essas propagandas são as melhores, né, velho? Os caras... 92, 3306... O rapaí do levar o gás e o bagulho... 55... Agora já sei! 92, 330655... Atuações péssimas como sempre! Nossa senhora! E olha a cara de brisadão desse gênio! Tenho certeza que tinha outro tipo de gás nesse bujão! Ah, isso que eu ia falar! Isso aí, tá! Esse aí puxa uns fudidos, nego! Fora que o burrão do gênio cracudo ainda errou o número botando uns 5 a mais! Burro! Essa propaganda seria muito melhor se o início dela fosse assim dessa maneira! Boa noite! Liga! Tá cansado de ficar no prego e ser zoado pela galera? Então não perca tempo e aproveite a promoção do Cicobi Acre! Confira nossas taxas de administração! Imóveis 4%, moto 9%... Estão enchendo o Severino de dívidas! Pide automóvel 6% para... Ah! 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 Caralho! Oh, mano! Na moral, velho! Olha isso, mano! Oh! Na boa, cara! Na boa! O povo... Sem zoeira, velho! Opa! Os caras estão fazendo as propagandas assim é porque está muito fácil enganar os outros mesmo, velho! Sem brincadeira, ó! Ninguém sem consciência faz uma propaganda assim, mano! Que que é isso, velho? Que se desleixa aí com essas coisas! Está muito fácil enganar mesmo! E naquele carrão! Olha lá! Tente me resistir! You're better! You're better! Se Cicobi Acre, faça parte! Na Rua Rego Barros, centro de... Ah, mano! É sério isso, velho? Rua Rego Barros, cara! Ah, mas vai tomar no cu, cara! Que lugar é esse, velho? Onde é que essa gente faz essas coisas, mano? Brasiliano já nasce graduado em Marketing. Oh, você é louco, cara! Xandão, como faço para tratar pessoas ignorantes? Você manda tomar no cu... Oh, na boa, velho! Que cidade é essa, mano? De Cruzeiro do Sul! Que nada a ver... Cruzeiro do Sul! E ainda zoaram com o cabeçudo... Tente me resistir, minhas garotas! E o nome da Rua Rego... Na Rua Rego Barros... Que apropriado! De Cruzeiro do Sul! Agora, essa propaganda toscona a seguir... Eu já tinha mostrado um trechinho dela na parte 1. Mas aqui tá ele completo, porque eu não quero pegar catarata sozinho vendo isso. Vem a Patóquio Mania que o peixinho é pequenininho! Patóquio Mania que o peixinho é pequenininho! Patóquio Mania que o peixinho é pequenininho! Que que é isso? Pastel assado, pastel folhado, 4,50... Pastel folhado! Nossa! Os caras pegou a mecânica do Chapolin e botou na propaganda, mano! Velho, que vergonha, cara! Olha lá, mano! Pode levar, tá barato! Hambúrguer, sete pila! Paquete de frango, seis e cinquenta! Tóquio Mania, precinho, pequenininho, todo dia! Que vergonha alheia! Como alguém produz um negócio assim e acha que ficou legal! Fora que se eu visse um troço desse andando numa prateleira eu iria dar um berro! Eu ia dar um tapa! Que que é isso? Que porra é essa? Agora vocês lembram também daquela bizarrice 3D da propaganda do leite do barriguinha mole? Eu sou o barriguinha mole! Pois o 3D desse comercial aqui consegue ser pior! Onde os bonecos andam tudo aberto como se tivessem com bosta na calça! Mãe, compra esse play 2 pra nós, pai! É, Rai, compra, pai! Oxe, bandido, moleque! Não tem tanto dinheiro pra comprar os play 2% da minha carne! Ô, senhora! Ô, que bagulho bizarro, mano! Vai tomar no... ...esse videogame que tanto querem! É só... Olha esse comercial, cara! Vou fazer uma pequena compra no Maranhão Calçados E vocês estarão concorrendo a esse videogame! Olha o tamanho do cara perto dos outros! Parece que é... Que é anão, mano! Parece que os outros é anão, velho! Sem falar que os preços de assuntos de pagamento são as melhores do Maranhão! Entre, compre e confirme! Até que tá na área de comprar um sapato novo! Maranhão Calçados! Passo a passo pra você! Jesus... Credo, cara! Que negócio esquisito, mano! Totalmente é uma maragem, velho! Jesus amado! Mas pior ainda que isso! E pior que esse maluco sem pescoço e com alguma espécie de paralisia! Totalmente é uma maragem! É esse comercial de leite! Aonde essas crianças medonhas ficam correndo por esse campo! Vamos todos juntos tomar leite 101! Pra crescer forte e saudável! Toma criança, toma leite 101! Leite 101! Ai, eu não sei o que é pior, mano! A propaganda ou a falsidade da propaganda! Falar pras crianças tomarem leite! Nossa senhora! Gostoso e nutritivo! Ai, que piada! Leite 101! O leite da galera! Leite 101! Pedidos 8532759999! Eu tomo leite 101! Não sei nem o que falar! Um bando de criança feia igual o diabo correndo! Vamos todos juntos tomar leite 101! Dançando em volta de uma caixa como se fosse uma fogueira de macumba de bruxa! Chega a parecer pagão bagulho, mano! Leite 101! Leite 101! E bebeu esse leite! Agora ficou mais condizente! Que sai de dentro de um zero que lembra mais um olhote de uma bunda! O leite da galera! Não sei nem como deixar isso mais zoado! Leite 101! Leite 101! Olha a risada diabólica daquela criança, mano! Bafomé tá em tudo, ô mano! Bagulho pagão, velho! Os moleque correndo em volta! Os caras tão... Molecadinha adorando a caixa de leite, mano! Cê tá maluco, velho! Que que é isso? E pra finalizar, a propaganda é seguida de um festival que ocorre lá em Portugal. É um barco de um churrascão onde os Manoéis e Joaquim se juntam para comer cordeiros e ovelhas. Mas o problema é que esses bichos têm uns nomes diferentes por lá. Ficando essa propaganda estraníssima. Caralho, carne bonita, mano! Nos dias 29... Nossa, como uns 3 quilos disso daí! 30 e 31 de Março, o Alto Minho volta a estar em festa. Vem aí a terceira edição da Feira da Foda, em Pi... Aí é foda, mano! Aí é foda! Aí já não dá, mãe não! Este ano temos várias surpresas. Venha descobri-las! O cordeiro à moda de monção, mais conhecido por foda, já conquistou os paladares do mundo. Esta foda deu origem ao prato, à confraria, à feira e a um hino da autoria dos sons do minho. O evento cresceu e o espaço... As velhas felizonas na festa da foda. Não tem motivos para faltar. A veia arada lá no meio da foda, mano! Da feira mais saborosa de Portugal. Com sons do minho, a festa vai começar! O primeiro dia é fantástico. O segundo é ótimo. E o terceiro é... É fudido. Com sons do minho, a festa vai começar! Próxima paragem, Feira da Foda, em Pias de Moncão. Que festa fuderosa! Mas aqui no Brasil também temos uma festa da foda. E se chama carnaval. Essa aí! Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E obrigado aos membros e os inscritos do canal. Graças a vocês o canal se mantém vivo e os bichos de barriga cheia. Quem quiser ajudar também a manter os bichanos obesos e felizes. Basta fazer uma doação e tudo será convertido em ração e petiscos. Os links de tudo estão na descrição. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Maior festa pagã do mundo. Ai, meu Deus.